Deus lhe coloca em lugar de autoridade. Deus manda falar assim para o teu coração, que ele tem propósito contigo neste lugar, sim. E o Senhor te fará se assentar em cadeiras que muitos não queriam lhe ver chegar lá. Muitos não queriam ver você ocupando lugar de influência e de autoridade. Porém, Deus manda dizer assim para você, aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma, porque eu estou te levantando aí para impactar vidas. Eu vejo o Senhor levantando pessoas, eu vejo o Senhor assentando pessoas em cadeiras, que o inimigo queria fazer com que você não chegasse, o inimigo queria fazer com que você não alcançasse. Mas descansa aí o teu coração e aquieta aí a tua alma, porque estou eu movendo na tua vida e estou eu trazendo uma autoridade para as tuas mãos que até quem hoje te aponta, te julga, te critica, vai ter que aprender a respeitar. Deus manda dizer assim para você, tem gente que não vai ser obrigada a gostar de você, mas vai ser obrigado a te respeitar, porque a autoridade que Deus colocará na tua vida será coisa tão grande, coisa tão extraordinária que alguém vai ter que olhar para você e até a maneira de falar vai ser diferente. Tem alguém que faz questão de te menosprezar, te trata de qualquer jeito, te trata de qualquer maneira, não é desse jeito? Porém, Deus fala assim para você nesta hora, descansa aí o teu coração, porque estou eu, colocando uma autoridade nas tuas mãos que alguém que não gosta de você vai ter que aprender a respeitar a influência, o poder, a autoridade que Deus te dá neste lugar. Deus fala assim para ti neste exato momento. O inferno tem tentado te paralisar, por vezes, até mesmo, até mesmo inflamando o coração de algumas pessoas para te tratar de qualquer jeito, para falar de qualquer jeito, para se movimentar na tua presença de qualquer jeito. Só que Deus manda dizer, você lembra de José? Ele era apenas um na casa de seu pai. E a Bíblia vai dizer que os seus irmãos tramaram e arquitetaram contra ele. Porém, quando Deus o assentou na cadeira do governo, os seus irmãos temiam até mesmo abrir a boca para falar. Deus manda dizer que a mesma autoridade ele te dá. Gente que outrora agiu, sabe, de maneira presunçosa, de maneira egoísta, gente que agiu até mesmo de maneira invejosa contra a tua vida, vai ter que se alinhar com aquilo que Deus está fazendo na tua história. Porque Deus manda dizer que até a maneira de falar contigo vai mudar. Até a maneira de falar no teu nome vai mudar. Deus manda dizer assim para você que ele está te dando uma autoridade tão grande que alguém vai ter receio até de citar o teu nome. tamanho vai ser a honra, tamanho vai ser o lugar exaltado que Deus te colocará. Um lugar de honra, um lugar acima. Eu vejo Deus te colocando em lugar de autoridade. Deus manda dizer que faz isso para te usar, para usar a tua vida e abençoar outras vidas lá. Você crê nessa palavra? Então recebe aí, toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Deus me revela uma pessoa que está comigo aqui agora, que você tem sido perseguido desde sempre. Você tem sido perseguido desde sempre. As coisas, sabe, não fluem para você, não andam para você. Pessoas se colocam em bloqueio, em barreira na tua vida. E Deus manda dizer assim, eu tenho visto o quanto investiram contra a tua vida. Eu tenho visto o quanto agiram contra você. E Deus manda dizer assim para você nesta hora, descansa aí o teu coração e aquieta aí a tua alma, porque estou eu fazendo com que aquilo que tinha tudo para ser, sabe, uma ferramenta do inferno para te paralisar, te sirva de impulsionamento. Eu vi você sendo rejeitado, eu vi você sendo caluniado, eu vi você sendo perseguido, eu vi você sendo atacado. E eles também terão que ver você sendo honrado. Você crê na palavra? Então levanta aí a tua mão e recebe. Em nome do Senhor Jesus, eles terão que ver você sendo honrado. Eles terão que ver você sendo, sabe, você sendo pelo Senhor colocado em lugar de destaque, porque Deus manda dizer que o teu nome ele destacará. Deus manda dizer que a tua vida ele destacará. Deus manda dizer que em cadeira de honra ele te colocará neste lugar. O inferno perdeu mais uma vez, porque tinha tudo para você desistir, porque tinha tudo para você parar. Investiram alto contra a tua vida, mas Deus manda dizer para você que todo investimento do inimigo caiu por terra. Todo investimento do inimigo, ei, foi perdido, porque o que era para ser contra a tua vida, o que era para ser contra você, só vai servir de uma coisa para te ajudar. Só vai servir de uma coisa para te impulsionar. O contrário vai ter que colaborar. Você crê nisso? Deus trouxe você até aqui para dizer, ei, o contrário vai ter que colaborar. E eu vou colocar autoridade tão grande na tua vida, eu vou colocar autoridade tão grande nas tuas mãos, que alguém vai ter que aprender a te respeitar neste lugar. Alguém vai falar com você de maneira diferente. Alguém vai falar com você de uma forma diferente. Alguém vai ter que respeitar o teu nome, porque Deus manda dizer que ele te honrará. Deus manda dizer que ele te exaltará. Deus manda dizer que ele te abençoará de uma maneira tão grande, que até quem não gosta vai ter que respeitar. Recebe aí a palavra. Até quem não gosta vai ter que respeitar. É o que Deus manda dizer para você. Até quem não gosta vai ter que respeitar. Essa autoridade, essa influência, esse poder que o Senhor te dá. O Senhor coloca nas tuas mãos e diz, aquieta o teu coração, porque o inimigo se levantou com uma fúria tremenda. O inimigo se levantou com uma fúria terrível, mas se levantou para cair. Porque o Deus que você serve, te abençoará de uma forma linda. E o que era para ser algo contrário na tua vida, só vai servir para colaborar. Deus te coloca em uma cadeira de honra. Deus te coloca em um lugar de autoridade. Deus te coloca em um lugar de benção. Então, em nome do Senhor Jesus, aquieta o teu coração, que você não está aí sozinho. Deus é contigo e te honrará. Você crê? Recebe. Toma posse desta palavra. Agarra aí esta promessa de Deus. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus, você verá o Senhor te honrando, o Senhor te prosperando, o Senhor te colocando em lugares que você jamais imaginou pisar para honrar a tua vida, para honrar a tua fé, para te exaltar, para colocar autoridade nas tuas mãos, para você ser usado por Deus em determinados lugares, que o inimigo não impedirá. Você crê? Toma posse. Recebe. Confirma aí com teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só. Deixa o teu like, compartilha essa mensagem com alguém, tá bom? Alguém precisa ouvir a palavra de Deus, você vai ser o canal de benção. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém. Tchau.